Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez você que está aqui no Omni para mais um episódio Frostpunk, eu sou o Vitor. E eu sou o Masha, que para a honra e glória do gerador vai ser o último episódio, Vitor. Rapaz. Quer dizer, antes dos DLC de otário aí que a gente já comprou, né? Ah, a gente já, já, já seguramos o nosso papel de otário. Já, já. Já somos otários em avanço. Exatamente, avan la letra. Entendi. É. E você que não está entendendo nada, está achando que está tudo muito calmo nessa abertura aí, a gente teve que ligar o nosso Deloria. Isso, caraca, é tempo que a gente não invoca o Deloria. É, é. Estava juntando poeira, coitado. Botou aquele etanol golposo no nosso Deloria. Isso aí. Nosso Del Rey. Voltamos no tempo, porque o futuro não era brilhante, o futuro ia dar ruim. É, dali para frente era só para trás, eu diria. A gente voltou, fizemos coisas diferentes. O senhor está aqui fogo aí para a gente explicar o que foi feito. E aí a gente tem que pedir aqui, encarecidamente, você que está acompanhando essa saga, deixe aí seu like, deixe a sua inscrição, deixe o seu comentário, considere deixar também suas pertenças, suas postes. Exatamente, exatamente. Apoiar o canal é sempre uma boa ideia e aí... A segurança. Isso aí. Sobrou muito, o papai deixou muita coisa, deixa aí um bocadinho. Não é? A gente não quer muita coisa não. E vamos embora, vamos dar uma... Vamos embora. Vamos dar uma bisolhada no que está acontecendo aqui. Você vai descobrir que está todo mundo feliz com a gente, olha que beleza. Não foi cheat, hein? Foi isso aí, foi na moral. A gente voltou no tempo, no período, antes de mandarmos as 9 mil pessoas para o Interrom. Rapaz, eu estou achando que a gente está vendo tudo tão de cima. Está muito visão de águia? Ah, sim, dá para inclinar e eu não sabia. Ah, está vendo? Coisas que a gente descobre no último episódio. E nada como um mapa em 3D, não é mesmo? Pois é. Olha, olha. Todo mundo feliz com a gente. Todo mundo felicíssimo conosco. Por quê? Por hora, né? É, por hora. Qual foi o nosso pensamento? Se a gente entrar no momento da guerra civil com o pessoal ainda olhando virado para a gente, só vai piorar a situação. E não tem força na terra ou nos céus que façam com que esse pessoal goste da gente depois de começar a guerra civil, correto? Correto. Inclusive, o problema todo é que a velocidade com que o pessoal deixa de gostar da gente é muito alta, né? É, então, a gente acaba só mitigando essa velocidade. A gente vai deixar de gostar de uma forma ou de outra. Então, a gente voltou o save. Vamos lá para... Final pro antes do capítulo 5, né? O momento anterior ao capítulo 5. Antes de mandar a galera para o Interhome, né? Os 9 mil. Exatamente. A gente aproveitou o nosso amplo superávit em tudo. Botamos mais indústria para fazer. E aí deixamos todo mundo gostando da gente. Fizemos algumas pesquisas já. E agora sim, com todo mundo amando a gente. A gente passando na rua o pessoal mostrando o bebê para a gente beijar. É agora que a gente vai entrar na guerra civil. O senhor quer começar uma pesquisa ou vai deixar o slot ocioso ali? Não, não. O senhor deixa tudo ocioso. Só vai fazer. O nosso objetivo agora vai ser só acabar com a guerra. Começar a guerra e acabar com a guerra. É assim que funciona. O senhor quer começar o... O salseiro? O revóliza? O salseiro? Realoque o pessoalzinho. Agora tem um fator de espanto a menos aqui que a gente sabe o que vai acontecer. Mas, como a gente sabe, mandar o pessoal não é instantâneo. A gente tem que dar play aqui para o pessoal. Tem que dar play. Dá play aí, mano. O pessoal ir andando. Vai andando. Aí chegaram já. Um futuro ao alcance. Rapaz, agora o caldo vai entornar, Victor. O pior é que mesmo essa tática não é a prova de infortunios. Vocês viram. Quer dizer, vamos ver se vai ser a prova de infortunio ou não. Mas não costuma ser. Tem que ver qual vai ser a demanda da galera para poder fazer a paz. Então a gente vai ter que dar load de novo. Veja só você. Ele está salvando aqui agora. Está salvando, porque ele salva sempre no início do capítulo. Você quer ver o rapaz sendo assassinado de novo? Brutus. Olha o Brutus. Olha lá, o protetor pegou. Que isso, rapaz? Agora, o cara estava com uma folha de papel em cada mão. Ele sabia ler? Ele estava. Gente, o que é isso na minha mão? Rapaz, ela escorrendo sangue na escada do parlamento. Até que para quem estava com frio, o sangue dele está escorrendo bem. A gente não tem que pegar o cara que cometeu essa... É o crime político, rapaz. Quem comete o erro é a facção. É isso aí, chegar ao acordo. Novamente estou aqui mexendo meus bigodinhos de Sarney. Agora eu fiquei curioso para depois a gente ver o que acontece com os outros finais. Mas tudo bem. É, mas calma aí. Mas você deixa nos comentários aí o que você quer que a gente faça com os outros finais. E agora ficou azul aí. Antes estava vermelho. Antes estava... Mas vocês vão se... É verdade. Você não terá grandes obstáculos com essa alternativa. O que é mentira. Vai ter sim. Encontraremos a paz. Beleza, pausa. Aí agora já vamos chegar tentando resolver o problema. Negociar a cor de paz. Isso. Vamos ver se vai rolar. Abundância de recuo. Desenvolvimento da cidade. Beleza. Isso aí já não dá. Vegetal ou pirolítica não rola. Fábrica de compostos sintéticos a gente consegue fazer. Vamos ver o próximo. Promulgue. Eu acho que esse forasteiro a gente vai precisar pesquisar. Porque a gente não tem ainda. Então não seria uma boa. A gente já tem. Eu não sei se isso era... Tinha que pesquisar isso? Não sei. De qualquer forma as outras também tem base em pesquisar. É, e fazer lei. Então não são boas. Esse aí é bom. Tratamento experimental. Pesquisa... Esse aí pode ser bom para fazer o hospital universitário e tratamento experimental. Tá, mas aí a gente tem que construir três hospitais. O hospital universitário a gente já tem? Já temos. Já temos. Porque a gente está mandando construir, né? É, e pesquisar o tratamento experimental. Na verdade tem que fazer duas, né? É. Seria três construções e uma pesquisa. Tá, esse aqui é possível. Eu acho que esse rola. Esse de cima não, né? É. Por causa do vegetal pirolítico ali a gente não vai conseguir construir três. E esse aqui tem que pesquisar e fazer uma lei. Também não vai rolar. A lei da produção privada de álcool. É, acho que é de baixo. Inovações médicas. Vamos ver se rola. Aí bota o hospital universitário que é o de cima. E o tratamento experimental que é o do meio. Que agora está em cima também. Beleza. Aí vamos fazer o seguinte. Pausou novamente. Esse está pausado ou não está pausado. Está pausado. Vamos botar lá para... Vamos lá para pesquisar logo. Bota aí para pesquisar o tratamento experimental. Acho que é em sociedade. Aí tratamento ali embaixo. Entra. Isso. É isso aí mesmo. Tratamento experimental. Beleza. Estamos pesquisando. Agora vamos fazer com os peregrinos. Peregrinos negociaram acordo de parte. Isso aí. Vamos ver o que eles querem. Adaptabilidade tecnológica. Pesquisa e fábrica de recuperação. Construa os três torres. Ah, esse aí já está ótimo. A gente pode construir três torres de filtração de musgo. E três centrais de reciclagem de lixo. Isso a gente já pode fazer. Pô, mas a torre de filtração de musgo é em slot residencial, correto? Ah, entendi. A gente tem que construir três hospitais. Sim. Mas cabia tudo? Não, se não couber, a gente joga alguma coisa fora. É verdade. Ou expande mais o... Aqui para pesquisar, pesquisar, pesquisar. O distrito residencial. E aí pesquisar também. Pesquisar, pesquisar, usabilidade. Pesquisar, a gente já está pesquisando. Eu acho que o melhor seria esse aí mesmo. Que dá para construir, né? É. E sair encaixando onde a gente puder. Tá. Né? Então... Fábrica de jeito. É, é isso aí. Duração por musgo. Não, musgo, isso aí, tá certo. E reciclagem de lixo. Reciclagem de lixo, eu não lembro onde é, cara. É no industrial. Eu lembro, eu lembro. Então, beleza. Aqui estamos. Vamos dar uma olhada já o que a gente já pode sair construindo. É. É o hospital universitário. Olha, três hospitais. Aqui cabem três. Nós temos cinco slots. Sim. Já é. Se a gente ampliar uma, um negócio, um negócio residencial, daria para colocar o outro. Já é uma boa? Já constrói a expansão? Já, já constrói a expansão, já. Vai lá. Ou então, vê se tem alguma coisa perigando e ir embora aqui. É, mas aí vai ter que esperar de qualquer forma, esperar de pesquisa. Ah, mas demolir é muito mais rápido. Aí já tem um hospital universitário. Se a gente tirar um hospital universitário e colocar um hospital universitário, é um reglório do último Frostpunk que a gente fazia. É... Não sei. Se eu acho que falha. Mas você já não começou a expandir o negócio lá? Não, eu cliquei fora. Ah, clicou fora? Ah, então demole esse e constrói os outros aí. Pô, perdi o cara. Ai, meu Deus. Pô, tu clicou fora de novo. O cara tava aí. É isso aí, é isso aí. Bom, demolir. Então, demolir. Agora constrói as paradas. A torre de musgo. São três torres de musgo, né? Isso. É... Habitação, torre de infiltração por musgo. Musgo. É aí mesmo. É aí, três. Uno. O senhor tá contando a lá... Doce. É. E agora um bom carioca, três. Isso aí. É, vai construir os hospitais também? Construir os hospitais também. Enquanto tiver dinheiro, tem vontade. Vai faltar um. Vai faltar um pra construir. Agora vem a torre de reciclagem aqui no Distrito Industrial. É... Estrutura... É industrial. Industrial. Central de reciclagem e lixo. Aí, já fizemos de forma preventiva. Acabou alguma coisa. Bom de obra. Desliga lá a comida. Desliga a comida. Temos comida pra caramba. Já sai fazendo isso antes que chegue o pessoal do piquete. Que aí vai chegar o pessoal do piquete. Já acabou. Já acabou. É. Nada pra fazer aqui. Circulando. É. Aqui vai você também. Tchau. Isso. E agora a comida calma. Já tem gente suficiente. Não, não. Vai, vai, vai dar. Quanto tempo ali pra comida? Acabar. A comida vai demorar... Dá 132 semanas. Até lá já morremos de piquete. É... Eu já não tinha posto nenhuma não. Botou uma. Tá fazendo ali, ó. E... Foi. Agora tem que tá pesquisando se... É, não adianta fazer o centro de pesquisa, né? Ah, tem um esquema. Agora do hospital a gente pôs num pôs... Quanto tempo pra fazer o tratamento experimental? Vê ali no... Ah, 5 semanas. Tá tranquilo. Vai ser rápido. Pode dar play aí, Molo. Rapaz, já ficou tudo vermelho. É, pois tem que correr. Vai dar... Acelera aí, Ayrton. Já... Pera aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Pausou. Tá ok, pausa. Pausa, pausa. Bota lá o outro hospital universitário. Não era o que tava faltando? Tá construindo. Tá construindo. Vai lá. Peraí, calma aí. Ali só tá dizendo... Ali só construiu um hospital universitário? Boa aí. Boa aí. É... Cara, vamos dar uma olhada em Winterhome e ver se dá pra construir lá. É, vai lá, vai lá. Deve dar. A gente deve ter expandido algum... Aí, isso aí já dá, ó. Vamos ver a torre de patrulha, a torre de patrulha. Não. Ah, deve tá no outro. Deve tá no outro. Acho que o outro foi expandido. Aí, aí, ó. Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Será que é porque ficou com um negativo quando a gente destruiu o hospital universitário? Aí, o quadradão, o quadradão. Calma, gente. Calma, vai dar tudo certo. Vai, Jesus. Ai, Jesus. Rapaz, vocês são muito porra agressiva, rapaz. Não é, rapaz. Eu sou porra nervoso. É... Tá acabando, tá acabando o... Já foi, já foi. Tá acabando. Vai lá, vai lá. Dá play aí, maluco. Vai, 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 vai pra promulgar o tratamento. Pera aí que apareceu o quadrado. Clica no quadrado. Permitir pacificador. A gente não precisa de gente trabalhando, não. A gente precisa de gente na paz. Vai lá, rapaz. Pausou. Esperamos a crise de tensão. Dessa vez, eu tenho... Aí, agora vai lá. Promulga a lei do... Negociar, negociar. Negociar, negociar, rapaz. Que isso. Tá na pauta? Eu nem... Já entrou na pauta. Terras gélidas. 38 delegados. Opa. E aí, rapaziada? Prometa sua alma. É... Qualquer coisa. A gente não vai fazer mesmo? Pesquisa. Outra pesquisa. Isso. Já tá ótimo. Aceita. E bota pra votar. Vamos lá, rapaziada. Vamos embora. Vamos votar. Todo mundo votando sim. Caraca, passou com um louco. Entendo. Tu entende? Eu entendo. 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 Show. Tem que dar play? Calma aí. Bota lá pra pesquisar a fábrica. Só pro desencarro de consciência. Pesquisar... A fábrica de composto. Aqui, aqui. A fábrica de composto. Essa daí. É esse aí mesmo. É isso. Vai. Agora foi, né? É... Eu acho que eu tenho que dar um play aqui. É, só pra... Acho que foi, né? Todos os conflitos atuais acabaram. Ótimo. Clica lá na... Peraí, calma aí. Primeiro, salva. Ó... Salva aqui. Essa foi a guerra civil mais no susto que alguém já viu na vida. Pois é. Piscou, perdeu, amigo. Tá bom. Então, o senhor disse. Piscou. Perdeu. Amigo. Ih, não dá. Ah, ainda ficou ainda, inclusive. Tá bom, é. A gente fica melhor, inclusive. É. Tá lá. Deu tempo nem... Isso não foi nem uma guerra civil. O que que é o... Abaixo da guerra civil? Cara, o PT civil? Tem. É um xilique civil. Um xilique, é. Ele caiu da nossa habilidade de... 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 Emergência aí, ó. Ou do outro. Isso. É só a emergência. Agora vota o Acordo de Paz. Fala. Pô, caraca. Já sim? Caraca aí, meu irmão. Pô. A diferença que faz. Tô te falando. Proponho... Não, negocia nada não. Já vota logo. A gente é sinistro, meu irmão. Que negociar? Vota essa bagaça aí, pessoal. Nem viu a guerra civil. Ah, guerra não civil. 79 ou 8? 79, 10 a mais do Nice. Saímos de um cenário de... De... Guerra civil pra uma guerra que não se viu. Ué. É isso, acabou. Teremos paz. O pessoal não quer paz? O fim desta guerra. Ó, o pessoal se beijando. Aí, eu solhei aí com... O fim desta guerra. Caminho da reconciliação. Pensamos que seria impossível. Uma ideia proveniente da condenação só seria capaz de produzir conflito. Pegar dois grupos antagonistas por natureza e colocá-los cara a cara. Isso é uma cariação? Nunca foi tão gratificante admitir nosso erro. Tomara que a paz dure bastante pra reconstrução da cidade. Hoje celebramos. Amanhã voltamos a trabalhar. Porque hoje é domingo. Parabéns, gente. Aí. Deu tempo de destruir alguma coisa? O pessoal tacar fogo é rápido, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e descobriu. Pois é. Aí, pacificador. Termina a guerra civil pelo caminho da reconciliação. As ambições, não sei o quê. A cidade não caiu. Pô, alguém segurou. Pô. Ah. Tinha a gente lá na conta atual, mano. Tá aí, ó. Você não tava acreditando que a gente ia conseguir? Na sua cara, conseguimos. Que isso, é, Laterna Verde? Na hora mais sombria, você buscou a paz. A esperança persiste. Um tremeluzir no vento. Tremeluzir? Rapaz, esse aí usou o Google Tradutor mesmo. Talvez vocês quisessem... Você quisesse que todos se entendessem? Foi eu, os peregrinos, na visão para o futuro. Vamos fazer uma dobradinha aqui. Pois é. Vai lá. Talvez você tenha feito melhor que podia. Tá estranho isso. 1.057 graduandos diligentes respeitaram os anciões pelo resto da vida. 724 pessoas viraram clientes assíduos das tabernas da cidade. Porque a gente passou a lei do álcool, pô. Deve, é claro, pô. Talvez você sempre tenha buscado um consenso? Ah, isso aí é verdade. O Interhome é assentada. Foi necessário agir. E o caminho tá dourado, né? Deve ser porque eu fui opositivo. Talvez você quase tenha desistido, mas perseverou? 211 transeuntes mortos na Guerra Civil. Distritos danificados. Deu tempo de gente morrer, viu? Pessoal. O Acordo de Paz é promulgado. 79 a favor. As hostilidades cessam. Rapaz. Agora a gente... Nova Londres encontra a paz. Por hora. Agora a gente vai atrás dos 21 que votaram contra. Peraí que a gente... Cadê o Gulag? A gente fez o Gulag. Não. Pô. Mesmo assim... Tem essa pessoa. Lily May. 14 anos. Encar... Como é que é? Encadernadora. Aprende um novo ofício. Perdeu a mãe na Guerra Civil. Reverencia o dirigente por manter a Cidade Unida. E mesmo a vida sendo dura, a cabeça dela está cheia de sonhos. E mesmo a vida sendo dura, a cabeça dela é mais. O caminho da paz é estreito. Rapaz, pega o fórceps. Caraca, eu ia falar uma besteira agora. Enquanto vagamos por esse mundo frio e inerte, não tem fim. Ah, se o mundo é... Se tá frio, vai continuar estreito o caminho da paz. Aí. Pô, merda. Quem não... Quem não acreditou? Eu. Rapaz. Aquele caminho que a gente tinha escolhido... Aliás, nosso rumo anterior ali, pré... Pré DeLorean. Tava fadado ao fracasso, realmente. É. Tava numa tensão... Bizarra. É, a gente não ia chegar a lugar nenhum não naquilo lá. Temos que fazer... Concessões. E era bizarro porque a gente fez uns ensaios aqui também... Fora das câmeras, né? Uhum. Sim. E, curiosamente, a gente tinha, basicamente, aliás, à esquerda aqui da tela, né? Os terragélidos e os peregrinos. Sim. E à direita, os protetores e os... Novem dos homens. Isso, isso. Por muitas vezes, a nossa maior dificuldade na votação era com os terragélidos que, supostamente, tinham uma... Com quem a gente tinha uma boa entrada, né? Então... É, porque, teoricamente, assim, você tem duas... Na verdade, são duas facções ali, né? Tem o pessoal... Na verdade, as facções são os protetores e os... E os... E os peregrinos. Os novos londrinos e os terragélidos são meio que a radicalização desses dois grupos. Assim, os novos londrinos são os protetores radicalizados. Eu achei que era o contrário. E os terragélidos são os peregrinos radicalizados. Eu achei que os radicalizados eram os protetores e os... Eu acho que não. Porque aqui você negocia. Tá? Você não negocia direto com os caras o acordo de paz, por exemplo. É... Então... A gente... No fim das contas, deu tudo certo. Mas, assim... Na real, você, às vezes, tem só dessas duas facções pra ter que lidar. E, cara... Rapaz, foi... Foi tiaço. Cara, eu vou te falar que o pessoal, por trás desse jogo, conseguiu encontrar um jeito de te deixar na ponta do assento, assim, né? Tipo... As coisas estão... Estão sempre nervosas por motivos diferentes, né? Diferentes, exatamente. Exatamente. Primeiro, o início do jogo é a onda glacial lá que vem, tá derrubando todos os seus recursos. Aí, daqui a pouco, você começa a se estabilizar. Vem uma outra coisa. É, e depois tem o Interhome. Acabou o canal... A primeira coisa de tudo é acabar o carvão. É verdade. Tipo, ah, e agora? O que a gente faz sem o carvão? Aí, pô, tem que ir pro desenho gelado. E é uma outra mecânica. Parecida, mas diferente do primeiro Frostpunk também. Sim. E é tudo num contexto mais macro, com mais pessoas, mais tempo. Tem que... Eu achei que a mecânica da política, acho que poderia ter sido melhorada um pouco. Em que sentido? A gente não necessariamente ficou muito na ponta dos cascos. Tirando no final, que teve que fazer o dois terços, a gente não ficou... Não teve muitos problemas pra passar as leis, sabe? É, ter que comprometer mais, fazer mais promessas. É, pois é. Foi meio que tranquilo. Não teve muito... O negócio de ceder pauta, chegou um momento que ninguém passava nada, porque o parlamento tava equilibrado. É. Então, o que um queria, o outro não queria. Aí, não ia. Só que você fosse negociar. É só passar, você gente, e meterse a mão. É, pois é. Então, acho que isso é bom. Eu acho que, em termos de análise política, acho que foi o melhor jogo que eu vi nessa temática de você tentar colocar uma tensão política, né? Pra ter que passar a lei e tal. Mas eu acho que poderia ainda... Não é o sistema perfeito, por assim dizer, né? Dá pra... Dá pra gente melhorar um pouco mais. É, ainda tem outros caminhos que a gente não seguiu, né? Aquele caminho mais autoritário lá de voltar com os poderes do Capitão, por exemplo. Aquela última árvore de... Ah, verdade. De leis lá. Se você quiser ver a gente jogando aí nos caminhos mais autoritários, banir o pessoal também, né? Banir os protetores. Pois é. Deixa aí nos comentários. Eu fico pensando aqui o que teria acontecido se a gente tivesse mandado a liderança dos protetores pra colonizar o Inter Romulai e Bogos. É, eu acho que aí era o... Provavelmente seria... Eles que teriam matado o cara. Será que não seria o contrário? Será? Ou será que seria o contrário só se a gente tivesse escolhido não colonizar o Inter Romulai? Tá aí. Seria interessante, né? Ver o que a gente queria de mudança. Verdade, verdade. No caso, a gente optou... A escolha, nesses dois casos, era ou expandir, né? Ou concentrar tudo e tornar Nova Londres o centro do estudo, né? É, pois é. Era ou colonizar outros lugares ou fazer de Nova Londres meio que a utopia, né? Ali. É, porque aí a gente não teria necessidade de buscar recursos fora porque a gente teria acesso a jazidas infinitas de recursos, né? Isso, isso. Tecnologia das jazidas infinitas. A gente não precisaria do encoraçado ou de ir pra o Inter Romulai. E eu acho que se a gente escolher destruir o Inter Romulai, você tem que pegar os núcleos de vapor que tem lá e o Inter Romulai e coisa e tal. Pegar alguns recursos que estão na flor, em cima do solo, né? E mandar de volta e não deixar ninguém lá. Não transformar aquilo num assentamento. Eu acho que esses que são as opções. Mas o senhor quer notas. Quero notas e motivos da nota. Esse daqui do Omnia 05. Cara, eu vou te falar que... Assim, não era isso que eu tava esperando. Vou ser sincero. Eu achei que eles tiveram muita coragem de fazer um jogo que não é quase um DLC do primeiro, né? Seria muito mais fácil fazer outras campanhas e simplesmente colocar pra frente basicamente com as minhas mecânicas, incluindo... É, atualizar o gráfico que já era bonito pra caramba, inclusive, de passagem, que é um jogo bonito, né? Ou colocar alguma outra dinâmica. Até porque esse era meio que o mote de todo o jogo, né? Cada cenário te apresentava uma dinâmica diferente. Você tem um cenário que você tem muita gente e poucos recursos. Você tem um cenário que tem muito recurso e pouca gente. Vai ter um cenário que vai faltar... Pô, eu tô tentando lembrar das campanhas do primeiro. Acho que a campanha do primeiro que eu achei mais fraca foi aquela em que a gente tinha que... A gente era um entreposto e acabava pedindo independência. Era só quentinho, pô. É, mas era assim que eu achei que ficou mais fácil entre aspas gerenciar tudo. Ah, tá. Entendi. Entendi. É que menos desafiou, né? Veja só você, que é a única que não tem gerador. É. Acho que esse cenário foi o mais caído de todos. Mas fora isso... Cara, aquela... Eu acho que a onda glacial do primeiro cenário foi... Desesperadora, assim. Eu nem sei se é menos 110. É menos 100. É menos 100. Esse ainda ficou um pouquinho mais frio. Mas sinceramente, de menos 100 pra menos 110, irmão. Os dedos já ficaram preto igual. Já? É. Mas enfim. Cara, eu... Eu não sei se eu dou um 4,5 ou um 5. Porque... O 5... Eu acho que eu dou um 5 pelo fator surpresa. O pessoal conseguiu fazer... Algo que respeita a proposta do primeiro jogo. Aham. Evolua os conceitos que eles apresentaram. E sem invalidar as escolhas que você fez no primeiro jogo, né? Sim. No caso, as coisas são canônicas. Você vê a repercussão de algum... De alguma das coisas que você fez no primeiro jogo no mapa, né? Sim, sim, sim. Claro que... É... Tá ali presente o suficiente pra você que jogou o primeiro pegar a referência do que aconteceu num cenário ou outro. Isso. Mas se você não tiver jogado, não vai impactar negativamente, né? Não vai faltar informação pra você conseguir jogar o jogo. Sim. Ele é um jogo que existe sozinho, mas ao mesmo tempo ele adiciona o lore do primeiro. A história do primeiro. E eu acho que ele funciona muito bem sozinho. Realmente, apesar de tudo que você jogou no primeiro. Cara, eu... Mas de novo, pra mim, o 5 vem em função do fator surpresa. Eles conseguirem fazer um jogo tão bem amarrado e tão... Não é nervoso, né? O jogo... Cara, o jogo te deixa nervoso de fato. O jogo mexe com você. Mexe com o seu emocional. Você fica ansioso pelas coisas. E essa era a parte mais interessante, né? Era o cerne do que fazia o primeiro jogo tão diferente. Porque tirando isso, ele é um jogo de entrevistração. Sim, sim, sim. É verdade. É diferente. A parada mais interessante que ele tinha era te colocar no lugar de ter que fazer escolhas bem desgraçadas. É, verdade. Verdade. Vai botar as crianças pra trabalhar? Beleza. A criancinha ali acabou de perder o braço. Ai, meu Deus. É, então fica nessa, né? A gente precisa de alguma coisa pra unir a população que tá rachando. Você vai escolher a ordem ou a religião? Tá bem. Aí você vai e enxerga um estado teocrático ou um estado fascista? Aí você fica assim, não. Nem uma coisa, nem a outra. É pesado. Cara, eu ia dar cinco. Mas eu vou dar... Então eu vou dar... Ah, meu coração quer dar cinco. Cinco e meio, né? Eu vou dar cinco com asterisco. Isso aqui é possível. É, cara. O canal é nosso. A gente faz o que a gente quiser. Eu gostei. Eu vou dar cinco asterisco pra média ficar cinco, que merece. Mas o asterisco é pelo final. Porque, tipo assim, se... Esse final, essa guerra civil no final é forçada demais. Vem do nada. Dô, Neida. Tipo, tá tudo bem. Tá todo mundo... Tá tudo... Pô... Pois é, a gente conseguiu chegar numa situação em que os ânimos estavam equilibrados, né? É, tá todo mundo... Você vê que todo mundo mesmo feliz com você. Com superávit em tudo quanto é lugar. Em habitação, em comida, em material, em bens. Todo mundo comprando. Pô, esbanjando. Pessoal colado de ouro. Dentro de ouro. Caraca. Andando de camaro na rua. Mesmo assim... É cláudio de uma guerra civil. Baseado em quê? Em nada. Na vontade do cara de passar a peixeira no bucho do... É, porque, tipo assim, se ainda tivesse uma facção. Fala assim, ó. A gente não conversa com você porque o que você tá fazendo com a cidade a gente não compactua. Tá tudo bem, mas a gente não gosta. Beleza. Aquela facção te odeia. Independente se você der dinheiro pra eles, se você ceder pauta. Se você, pô... Levar a mãe deles pra sair. Independente do que acontecer, ela te odeia. Beleza. Vai ocludir uma guerra civil. Mas com eles te amando... Pois é. Os caras sem revolta. A gente não viu repercussões daquela mecânica do fervor, né? É, verdade. Verdade, verdade. Então, assim, eu acho que isso pecou um pouco. Nesse... Nessa forçar a barra pra ter uma guerra civil. Mesmo com você administrando, fazendo tudo direito. Tirando isso, cara. Cicando esse asterisco, pô... E a solução, aliás, mesmo que a gente dê esse desconto, né? De que a guerra civil vem meio como um plot device aí questionável. Uhum. Resolver é muito tenso, né? E aí a gente volta pra toda a questão do jogo te colocar nesse lugar de desconforto. Sim, sim. Completamente. Toda hora. Você fica desconfortável a todo momento. Todo minuto. E é isso. Você que tá aí, curtiu, achou maneiro? Deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário. Frostpunk 2. Voltaremos a jogar. Pois é. Provavelmente numa livezinha aí aleatória. É verdade. Meu coração agora é do Factório. Mas quem sabe o Vitor não faz uma live aí aleatória do Frostpunk. Pois é. O modo Utopia, ele tem algumas coisas diferentes, né? A possibilidade de seguir caminhos que a gente não tem no modo História, né? Sim, sim. No modo História a gente tem que optar por pandi ou fazer aqueles... Vamos chamar de razão de Recurso Infinito, né? A gente pode... No Utopia a gente pode fazer as duas coisas. E temos que lidar com mais facções também no modo Utopia. Você tem a possibilidade de que surjam muito mais facções do que o que aparece só no modo História. Sim. Modo História. Logo no início do jogo, ele te pergunta se você seguiu a ordem ou religião no primeiro jogo, né? É. E isso determina pelo menos uma das facções. É, na verdade. A duas, né? A gente define todas, né? As principais. Porque uma surge como antagonista da outra. Você define uma e a outra vem como contraponto. Ah, tá. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Entendi. Então tá tudo meio amarrado, mas a... No modo Utopia tem, acho que são... 16 facções ou 20. É um número sim. São bastantes coisas que você pode encontrar. É. Durante a... Essa é uma boa. Te dar uma olhada nisso aí também. E é isso, meu cara. Como sempre é um prazer. Como foi a sensação de acabar uma série? Rapaz... Tu começou e terminou. É a primeira vez. Em tese é essa... Em tese não, né? Na verdade, essa é a primeira vez que a gente termina o jogo. Porque o primeiro que eu joguei aqui pra... Pra satisfação de todos vocês que nos assistem. Olha só. Isso. Olha que beleza. Galera. Isso. Foi o Dungeon Hallback que tá... Ainda não acabou. Pois é. Tá lá aguardando. Tá um hold. Suspensão quântica. Isso aí. E você que chegou até aqui. Você é o melhor que nós temos. Deixa aí seu like. Deixa aí seu comentário. Jogou o Frostpunk 2. Fez outro caminho. Viu um final diferente. Conta pra gente aí nos comentários. Não é verdade? É isso aí. É isso aí. Gente, quanto mais você contar pra gente, mais a gente fica feliz. E considere apoiar o canal. Se você quiser, manda aquele pichulé. Entendeu? Aí. PEC do pezinho do Vitor incluso. Olha. Ou o PEC da minha barriguinha sem peso. Agora. Pós. Aproveite enquanto os pés. É. Isso aí, gente. É bom. Mas até esse episódio sair, o mato já cresceu de novo. O mato já cresceu. É verdade. É verdade. Então esquece. Isso aí. É seu da barriga peludinha mesmo. É. Pois é. E é isso, minha gente. Você tá aí? Tá curtindo? Achei maneiro? Clica no retângulo do Vitor pra ver o que a gente tem de mais novo. Ou clica no meu retângulo pra ver o próximo episódio do Frostpunk quando ele estiver disponível. É isso aí. E vambora, Vitor. Vambora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.